Em busca da felicidade Cabeza, energia e calor Carinho e uma paz interior nasceu O amor o mais puro existente entre seres A vida nos dando pra veres Relatando os momentos de imensa paixão Eu te fiz minha mulher Lhe dei tudo o que podia dar E desta nossa união Surge nova vida A nos completar És Bruna Esse anjo dourado em fogo de amor Temura Transmitindo a coisas imenso calor És Bela como despertar na primavera És Viva Alegria É um povo afinado a cantar És Bruna Esse anjo dourado em fogo de amor Ternura Que de meu sonho a lago brotou És Bela como a dor mercida Que num toque de magia Por você meu mundo se fez cor Em busca da felicidade E de um sincero amor Encontrei você Que em meu ser Só despertou Pureza E uma paz interior E uma paz interior Nasceu O amor o mais puro Existente entre seres A vida nos dando pra veres Relatando os momentos De imensa paixão Eu te fiz Eu te fiz Minha mulher E dei tudo o que podia dar E desta nossa união Surge nova vida A nos completar És Bruna Este anjo dourado em fogo de amor Ternura Transmitindo a todos E me ensurra a dor És Bela como um despertar Da primavera És Viva Alegria É um coro afinado a cantar És Bruna Este anjo dourado em fogo de amor Temura Que de meu sonho Há lá no prodô És Bela Como a pedra Que num toque de magia Por você meu mundo se pescou Lá la yá 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 Obrigado.